Por dentro de Xeramon, a Pienção, partida para o nono palio do programa. Segue a carreira, ainda sem definições, agora sim. Já vão descendo a primeira parte da grande curva, Thunder Stone e Fast Fontana. Fast Fontana já foi para a dianteira, tirando vantagem, enquanto há uma briga pelo segundo lugar. E quem avança lá é Domingo Billy, já tomando o segundo lugar, os dois primeiros. Tisa Thunder vai no terceiro, Risa Thunder, Thunder Stone vai em quarto. São os quatro primeiros colocados, Tinalioni vai brigando pelo quinto com sua companheira Xeramon. Fast Fontana manda na carreira, tem um corpo e meio, dois. Domingo Billy em segundo, Thunder Stone tenta reagir por dentro. Risa Thunder avança por fora e tomou o segundo lugar. Cruzaram a seta dos 300 metrôs finais e Fast Fontana manda na carreira. Tem dois e três corpos de vantagem para Risa Thunder em segundo. Domingo Billy tenta voltar a brigar pelo segundo lugar. Enquanto isso, pode haver briga pelo segundo, porque aqui pelo lado de fora, Tinalioni pega a carreira, vão para o 100, Fast Fontana, vários e vários corpos. Domingo Billy em segundo, Risa Thunder terceiro, cruzam a faixa final. Em quarto chega Tinalioni.